A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 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 Arrumbei as minhas malas Hoje mesmo eu vou embora Boa tarde meu amor Andareci pra seu avó, ontem ela me ligou Meu bem, esse avó, tô com saudade de ti Preciso te ver agora, faz aí um baião de dois E uma farofa pra mim, e amanhã mês de manhã Percebido eu tô aí, pra gente fazer amor Vem no escuro Ei, já tancamos, fico a mãe E arrumei as minhas balas, hoje me não vou embora É dia 20, agora é de novembro, nós tamo lá no casarão Vem cá, o do Ceglado, Jorge no Ceglado e Vitória até a classe Lá em olho d'água do Zego E arrumei as minhas balas, hoje me não vou embora Boa tarde, meu amor, Andareci na Silva Pá Ontem ela me ligou, meu bem, esse avó Todo sono ao poder, esse sim vem agora Faz aí, vai, hoje é Pereira, é na Faveira E amanhã mês de manhã, eu sei que eu tô aí Vai rir de fazer amor, vem no escuro Bora, Thiago Henrique Sobe na minha garupa, que hoje eu tô, todo dia eu não nascer Vou te deixar manhadinha com a liberdade, você não nascer Só não escuta a cintura Vai, vai Dança a porra, dança a porra, dança a porra, dança a porra Sobe na minha garupa, que hoje eu tô, todo dia eu não nascer Vou te deixar manhadinha com a liberdade, você não nascer Só não escuta a cintura Vai, agora morena o vocal, filho da mãe Vai É ruim É ruim A língua tá de pitbull passando e lábunzando Tudo é ruim É ruim A língua tá de pitbull passando e lábunzando É ruim A língua tá de pitbull Aí Coitado, pode dar rumo, bagulho, é coitado A língua tá de pitbull Vai, 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 vai Bora, 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 bora Bora, bora, bora